Fala gurizada, tranquilos? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vim trazer pra você um conteúdo que muita gente tá perguntando sobre aquele vídeo que eu fiz do sistema ali de freio do carro, né? Fluido de freio, né? Como trocar, a cada quanto tempo trocar. Então a gente vai bater um bate-papo aqui de modo geral sobre essa manutenção que é tão importante, mas é tão esquecida aí por muitos motoristas, muitos proprietários de carro, né? A manutenção do fluido de freio é uma coisa muito importante, por quê? Ele tem que ter a densidade, ele não pode ter a umidade. Tem umidade ali no sistema de freio, significa uma ineficiência ali do sistema de frenagem. Ou seja, o carro não vai ter ali aquela frenagem 100% eficiente, tá? A frenagem vai acabar sendo deficiente em algum ponto. Seja em distância pra frenagem, seja em eficiência mesmo dos freios, a hora que você precisar exigir. Então a parte ali de sistema de freio é muito importante, tá? E muita gente tem dúvida de como trocar o fluido de freio e como, quanto tempo, na verdade, é que a gente faz a troca, cara? Quanto tempo, tá? Então a gente vai bater esse papo hoje aqui de modo rápido, tá? Vamos lá. Pra você fazer a substituição do fluido de freio, não é simplesmente você pegar o reservatório, você tirar o óleo ali, jogar fora e completar, tá? Ele praticamente funciona do mesmo jeito que o sistema de arrefecimento, tá? Você vai ter que fazer a sangria do sistema e drenar todo o óleo velho, tá? Você vai drenar o fluido velho e inserir o novo. Ah, como é que é feito, Rafael? Basicamente, é feito quase no mesmo jeito do sistema de arrefecimento. O que é feito? No caso, você precisa de ou duas pessoas pra se fazer isso, ou você precisa de uma bomba vácuo, né? Que ela injeta pressão, na verdade, na linha, que faz com que haja a sangria, tá? Porque o que precisa ser feito? Vamos dizer assim, você tem lá o seu fluido de freio, ele vai estar completinho, tá? Aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar, por exemplo, abrir a sua tampa ali do fluido de freio, tá? Em cada roda, atrás da pinça de freio, atrás ali do burrinho de freio, tá? Traseiro do cilindrinho de roda traseiro, ele tem um sangrador, tá? O que seria esse sangrador? Esse sangrador aí seria um pininho onde ele tem uma rosca, tá? E quando você gira ele, ele libera a passagem do fluido pra ser descartado, vamos dizer assim, tá? Então, o que vai acontecer ali? Você vai pegar, por exemplo, alguém, quando você não tem a bomba de pressão ali pra fazer a sangria O que você vai fazer? Alguém vai vir aqui dentro do carro, vai dar 5, 6 bombadas, aí umas 10 bombadas no pedal de freio, tá? Pode ser com o carro desligado, isso não tem problema, tá? Você vai dar umas 5, 10 bombadas mais ou menos aí no pedal de freio E na última, na décima, você vai segurar com o pé lá embaixo, como se você estivesse freando 100%, tá? Aí fez isso, você vai na roda, tá? E sempre a gente tem que ir assim, ó, o cilindro mestre ele tá aqui, ó, por exemplo, nesse carro Nessa direção aqui, ó, no cofre, lá do motorista, tá? Você tem que sempre fazer primeiro na roda mais longe, tá? Do cilindro mestre, ou seja, no caso aqui a roda mais longe do cilindro mestre Seria a roda traseira direita, tá? Roda traseira direita, seria a mais longe aqui do cilindro mestre, tá? Ou seja, onde a linha é maior, tá? Então, naquele caso, você vai nessa roda, tá? A pessoa tá com o pé no fundo, seguro Você vai fazer o quê? Você vai pegar lá no sangrador, tá? Você vai abrir um pouquinho o sangrador Vai sair o fluido, tá? Vai sair o fluido velho de freio, tá? E você vai deixar sair um tempo e fechar, tá? E fazer o mesmo procedimento de novo Pedir pra pessoa ir bombando, fazer e fechar, tá? Pra quê? Porque você vai tá jogando fora o fluido de freio E automaticamente ele vai tá esvaziando o reservatório Conforme ele for esvaziando, aí você vai completando o fluido, tá? A modo que... Você vai completando, você vai fazendo isso naquela roda da direita Vai completando, vai completando Vai fazendo na roda da direita Sempre segurando com o pé lá embaixo, pra quê? Pra não entrar ar no sistema Não entrar na linha, senão você perde freio, tá? Vai ter pontos que o freio não vai funcionar O freio e o pedal vai lá embaixo Aí você fez isso Você vai fazendo isso completando, tá? Até o momento ali que o reservatório vai tá cheio do fluido novo E também, quando você for abrir ali o sangrador Vai começar a sair o fluido novo Inventa aquele fluido sujo, contaminado Que você viu saindo no começo Ele vai começar a sair o fluido novo Que é aquele limpinho que você colocou lá na frente, tá? Saiu a primeira vez, vai parar? Não, você faz mais uma vez Faz mais uma vez Saiu limpinho Pode fechar o sangrador Aí você parte pra outra roda No caso aqui, a roda traseira esquerda, tá? Aí partiu pra roda traseira esquerda Faz o mesmo procedimento Saiu limpinho Você vai pegar e vai partir pra roda dianteira direita É o lado do passageiro, que é a mais longe do sino do mestre Vai fazer o mesmo procedimento Saiu limpinho Aí você pega depois e parte pra roda aqui Do motorista, tá? Fez isso, finalizou Tá sangradinho, certinho Por que você tem que fazer esse procedimento? Não basta somente você Fazer sozinho Pressionar sem bombar Porque se você simplesmente tirar Vai entrar na linha Entrou na linha Vai ter bolhas de ar Quando você precisar Você imagina Na hora que você precisar Do freio De uma frenagem mesmo Vamos dizer assim Aquela bolha de ar vai estar lá Na hora que ela chegar no cilindro Ela chegou no cilindro ali Ele não vai ter nada pra empurrar Então ele vai falhar O freio vai acabar liberando Em vez de travar mais o carro Ele vai acabar soltando mais o carro Vamos dizer assim, tá? Em vez dele frear Ele vai deixar o carro Continuar embalando, tá? Então é muito importante Aí o sistema ser sangrado Corretamente, tá? Caso você não tenha ninguém pra fazer Recomendo a fazer Numa oficina aí de confiança, tá? Porque é sistema de freio Não é brincadeira, tá? Se não souber o que tá fazendo Não é bom mexer, tá? Não é bom mexer Porque é perigoso, né? Você ficar sem freio aí O freio vai lá embaixo O pedal vai lá embaixo Aí pronto, né? Aí vai dar zica, tá? Então assim, só mexe Se você souber o que tá fazendo Tiver confiança Se não, leva aí no mecânico Seu de confiança aí Pra tá fazendo o serviço, tá? Agora o que todo mundo quer saber, tá? Qual o prazo de validade Quanto tempo dura, tá? Assim, como todo óleo ou fluido Fluido aí no caso Ele tem uma vida útil, tá? E no caso aí É recomendado que A troca do fluido Ela seja executada aí A cada 20 mil quilômetros Ou dois anos, tá? Troca total A cada dois anos Ou 20 mil quilômetros O que ia acontecer Primeiro, tá? Deu 20 mil quilômetros Mas deu um ano Troca Mesmo assim Porque ele já tá perdendo As características dele A densidade Já vai pro saco Já Tudo começa ali A alterar Porque ele esquenta Resfria Esquenta, resfria Ele sofre aquecimento também, tá? Então Deu 20 mil quilômetros Já troca, já Vai Manda trocar o fluido Porque é a melhor coisa, tá? Deu dois anos Não atingiu Deu 5 mil quilômetros Em dois anos Troca do mesmo jeito Porque ele fica velho, tá? Ele acaba ficando velho E acaba sendo ruim Do mesmo jeito Então Deu dois anos Troca Independente Se deu a quilometragem Ou não Você troca ele, tá? Troca porque É a melhor coisa Pra se fazer, tá? Então fluido de freio Não é brincadeira Então Tipo Troca Por prevenção, tá? Porque Antes que dê ruim, tá? Porque O freio começa a falhar Se não tiver Se não tiver Tipo Certinho Por exemplo Se você tiver um Um fluido de freio Que não tá bom Você sente aquele freio Porrachudo Você sente aquele freio ali Que não tem eficiência, tá? Não segura o carro Como é que é pra segurar Então Essas são umas características São umas características, né? De que o fluido de freio Não tá bom, tá? Então Dê uma olhada nesse sistema A cada dois anos Ou A cada 20 mil quilômetros, tá? O que ia acontecer Primeiro, tá? Mas sempre verifique, tá? Teve vazamento Vai lá, troca Faz a sangria certinho, tá? Porque é a melhor coisa Pra você tá fazendo, tá? Evita transtorno aí E com certeza, né? Como é segurança aí A gente não pode ter medo De gastar Nessa manutenção aí Que é uma das mais Importantes, beleza? Então pra você que tinha dúvida De como é que é feita a troca, tá? Não é simplesmente Tirar um e jogar o outro lá, tá? Tem todo um procedimento Correto pra fazer Se você quiser Ver Você dá uma pesada Na YouTube aí Sangria de freio Do Golbola, por exemplo Tá? Procure uma pesada Pra você ter uma ideia De como é feito, tá? Sozinho Eu não faço essas coisas, tá? Porque é perigoso, tá? É melhor não arriscar Melhor levar Sempre pra quem Tem o conhecimento E já tem a prática Do que tá fazendo, tá? Então Você dá uma pesada Se tiver Uma curiosidade Pra saber como é feito Se você tiver confiança Pra você fazer Você faz Se não Você leva na oficina De sua confiança, beleza? Então Você que tinha dúvida Esse é o prazo aí Dois anos, tá? Ou 20 mil quilômetros, tá? O que acontecer primeiro, tá? Aí você Acaba trocando aí Nesse período, tá? Ou quilometragem Ou Por tempo mesmo, beleza? Então se você quer acompanhar Muito mais dicas iguais aqui Muito mais conteúdos De Gol Geração 2 E clica na bolinha aqui do lado E se inscreve no canal Que eu vou trazer muito conteúdo Pra você de Gol Geração 2 Com certeza você vai gostar E com certeza vai te ajudar Igual essa dica aqui E com certeza você vai aprender A fazer muita manutenção No teu Gol Bola, beleza? Então Esse é o vídeo de hoje Eu te encontro lá no próximo vídeo Então Até o próximo vídeo Falou e Fui